olá pessoal vou tomar um vídeo com vocês e nós vamos jogar gatinho bubu olá galerinha tudo bem com vocês gatinho bubu no canal mais uma vez essa fofura de gatinho né filha é muito fofo gente já acordou dá bom dia pra ele bom dia tá gordo e sujo não ele não tá gordinho não tô achando ele meio redondinho leva ele no banheiro quer fazer xixi ele quer fazer pipi ó vou usar aqui tirar o gatinho da cama o despertadorzinho dele leva ele pro banheiro filho vamos levar ele tem vários brinquedos unicórnio agora vamos levar no banheiro banheiro o rato pega esse rato pega esse rato pega esse rato eu acho que ele tá apertado para ir no banheiro galerinha quanto está deixando aí o seu like deixa o seu like se inscreve aí no canal corre se inscreve aí temos vídeos diariamente aqui pra vocês convidam seus amigos convidam seus primos lá primos seus filhos do dia de vovô sua vovó para se inscrever no canal do juli cristine game você sabe que você também pode se tornar um membro do canal do juli cristine game pois é gente é novidade no canal tá você pode se tornar um apoiador base você conversar com seu papai e falar com sua mãe falar que você quer se tornar um apoiador do canal do juli cristine game você sendo um apoiador você tem acesso gente a conteúdos exclusivos só para os membros não é filha como emojis emojis personalizados é prioridade nos comentários a gente falar com seu mamão nos vídeos é que mais filha selos tem selos bem legais é vídeos fotos gente uma série de coisas é bem legal corre se chama seu papai sua mamãe mostra esse vídeo pra eles e fala que você quer se tornar um apoiador do canal do juli cristine game tá bom ok as mãozinhas dele já tá limpa ele já foi penteado tá pra higiene tá agora ele tá lindo ela tá fazendo coisa agora ele tá lindo tá bem limpinho tá bonito tá peraí ele tem que sair gatinho bubo ele vai passear por alguns cantos então ele tá com uma roupa de pijama ele tá com um pijama ele não vai comer não ele vai comer mãe deixa o bichinho fofo ai ele tá de pijama você vai tirar o pijama dele eu vou pôr um pijama eu vou pôr uma coisa fresquinha ai de vermelhinho tá lindo vou pôr uma roupa fresquinha pra ele ai muito fofo esse esse cuidado esse vamos pôr alguma coisa na cabeça dele vai ser uma menininha não quer não quer ela vai ser uma menina humm ela vai ser uma menina ah gente sério vou pôr o cabelo dela e aqui não tem outro tipo de cabelo cuidado não tem dinheiro suficiente ah não tem sim ok acho que eu vou escolher essa cor olha assim olha tem várias coisas trancadas ok fica bonitinho essa gravatinha fica lindo filha uma gravata é mas ela é menina você tem gravatinha você tem gravatinha você tem gravatinha borboleta rosa linda menina também pode usar gravatinha dependendo da roupa que está usando fica estiloso cabelo cabelo quer saber e os ganhos gente vocês devem estar escutando alguns barulhinhos né filha de grelinhos é porque a gente agora estamos no interior né filha estamos no interior então ai vocês vão escutar uns barulhinhos dos bichinhos é bem legal né amor hum o peixe está morto o que aconteceu com ele está lindo está lindo ela abriu o olho ele estava dormindo vamos aqui ganhar uma surpresinha de graça será que será que será a roleta da fortuna item grátis se você ganhou nem vi uma poção bolinha de lã nos ajuda né é essa máscara aqui que significa o que é isso aqui é vamos lá o que significa ele tem que dormir ah tá cansado para visitar é para você visitar amigos olá gatinho a gente tem como pegar ele ele não acordou agora ele acordou agora já está com sono filha é ai que lindo esse gatinho eu queria ele é muito fofo é vamos lá é ó ok olha o peixinho dele o peixe fugiu aham ok ele é divertido esse gatinho tchau tchau gatinho agora vamos conhecer outro que a casa dele está meio fechada queria pôr uma roupa nele eu posso pôr uma roupa em você não não posso dar banho em você peraí vem pra cá posso dar banho em você não posso usar toalha eu posso usar escovas aqui eu posso pôr ele opa o que que é isso é um suco a gente tomou um suco no banheiro não vale a cara dele a cara dele olha olha a cor desse peixinho é roxo bonito né ok tá tudo fechado a casa dele uma pimenta pimentão legal fazer visitas assim com os amigos né é mas só que eles não estão jogando eu acho aham a gente tem que jogar também pra gente deixar o nosso gatinho bumbu também bem estiloso né pra quando o pessoal vou visitar olha que lindo esse ai esse é super bonito com os olhos azuis mas até agora de todos até agora esse momento de todos que eu mais gostei foi apertar que é todo pintadinho parece um tigre o tigre não é laranja o catói olha que lindo tem um lacinho no rabo olha é que a gente tem também que legal o armário ta todo chique olha esse que bonito olha que casa linda é tudo de ouro o vaso de ouro bonito gostei também coisa de ouro também gostei também de ouro é coisa só de ouro a casa dele bonito né diferente né dourado olha essa daí essa é uma menina estilosa olha a cara dela ela fez um olhar que não gostou muito ta linda ta bem estilosa o bom que você pode fazer o que você quer com gatinho bumbu né você pode fazer o que você pode fazer o que você pode fazer de menina de menino essa é legal esse é o que ele não é de amor olha que lindo esse aqui ele é o raro gente porque sabe por que? porque ele tem dois olhos diferentes estiloso bem bonito ele é raro ele é raro por que? sabe por que? ele tem dois olhos diferentes é mesmo verdade olha a cor desse peixinho agora olha que bonito eu esqueci o nome quando o gato é assim que tem um olho azul e um olho curto não ele ficou na fora d'água você não consegue pôr ele de volta? conseguiu é estranho porque o peixe adora comer o gato adora comer peixe de aquário né e ai o gato tem um aquário com peixe dentro pegar esse peixinho diferente né tem um gamezinho? tem algum game legal? vamos jogar o game chega de visitas por hoje né é quer ver? olha alguns ta trancados viu? vamos jogar o jogo da velha? o jogo da velha é eu e você tá vai eu vou aqui eu vou aqui vai eu vou aqui e eu vou aqui ganhei vai eu sou o x eu sou a boli espera espera não filha deixa eu colocar não ai não vale é minha vez gente ela tá segurando a minha mão pra eu não colocar vai vai eu acho que nem eu nem vou não 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 vale não é minha vez não vale ela não tá querendo deixar eu colocar para não não vale deixa eu colocar aqui eu quero ganhar eu quero ganhar eu quero ganhar agora já foi eu quero jogar uma vai uma reseta mas ai não vale deixar ganhar filha tem que ganhar por méritos deixa eu colocar vai vai não Ju que isso vai vai dar de novo vai dar de novo mentira nem me toquei mais um mais um mais um mais um vai vai aqui 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 ixi já era mãe não dá agora vai vencer não não dá agora eu fui mais esperta um já colocou não vai é já era vai mais uma mais uma mais uma eu vou ficar e você fica com a amarela tá vai eu fico com x eu fico eu fico eu fico eu fico eu fico fico eu vou como eu vou eu fico tá eu não lave lóge que vale valeu assim dois a um 兩 a um não não vale ela que colocou não fui eu Não, Ju, tira a mão, filha, aí não vale Ah, não, não valeu essa, essa não valeu, de verdade Vamos à saideira, saideira Vai, valendo, de verdade agora, vai, eu começo Você Ah, já consegui moeda Não, não, peraí, peraí, peraí Vai Vai dar empate de novo E agora, e agora, e agora Ah, Ju, não, não quero mais Você ganhou Tá vendo, tá vendo Tá vendo, a última saideira agora, de verdade Vai Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei 4 a 2 4 a 2 Galinha É isso aí, gente Vá deixando o seu like Se inscreve aí no canal, galera Temos vídeos diariamente pra você E convido os amigos também pra se inscrever, tá bom? Então, gente, pra gente ver o que eu estou assistindo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau